E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá... Monstro galera, topzera demais Hoje tem 3 eventos aqui com tubarão zumbi, rapaziada Isso mesmo, vamos tá vendo aqui, ó, tem febre aqui, ó, de ouro, show de bola Tem mais febre de ouro aqui e uma outra parada de comer tubarões aqui Então rapaziada, antes de começar aqui o nosso evento aqui, ó Brota o like, se inscreve aí no canal, beleza? Se você não é inscrito, obrigação sua é agora, mano Se tu curte tubarão, vai aí embaixo, se inscreve, marca aquele sininho geral, ó Geral, ó, botando o like, compartilhando o vídeo com o amigo de vocês aí E vambora galera, vambora porque o couro vai comer Uma outra perguntinha aqui Quem aqui gosta de jogos de dinossauro? Deixa aqui embaixo na descrição, porque eu vou postar no meu outro canal Jurassic World, o jogo, conto com apoio de geral, beleza? Se vocês focarem aí, botarem aí, ó, tuba, eu quero, eu quero, eu quero Eu vou estar disponibilizando o link do meu outro canal aqui pra vocês aqui, beleza? Mas vamos lá galera, vamos ao que interessa aqui Opa, 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 já tava esquecendo o Instagram aí embaixo, galera Instagram, segue o tubarão no Instagram Vamos lá rapaziada, dê uma equipada nele aqui Já ajeitei, ajeitei tudinho aqui, galera Ajeitei tudinho aqui pra gente fazer nossa brincadeira junto aqui E vamos lá, vamos sapecar tudo que a gente tem direito aqui, galera Hum, uma febre de ouro, febre de ouro E a gente consumir ouro, né, bom, ouro é bom, né rapaziada, ouro é bom Então é essa parada aí, vamos lá Quem, ó, eu tô tentando aí as isquinhas aí do... Tô querendo aí, ó rapaziada Ó, tá vendo? Sempre quando começa assim, ó O emulador dá uma travada, cara Tô pensando em trocar de emulador Beleza, ó, ó Aí eu tenho que chegar no miudinho, no sapatinho de leve Pro jogo ficar suave na nave Não tá travando, rapaziada Não tá travando, beleza? Show de bola Zumbificando geral Que a gente aqui é mal, a gente zumbifica geral mesmo Beleza, show de bola Tenho até esquecido disso, rapaziada Ó, eu tinha até esquecido disso Que a gente zumbifica os puta aqui, ó E eles trabalham pra gente, galera Eles trabalham pra gente que a gente zumbi... Ó, ó, ó Geral zumbificado, mano Geral zumbificado aí, ó, beleza Show Pega aí, ó, boa, boa Explode aí, galera Explode aí, ó Boa Febre de ouro, galera Febre de ouro aí, ó Já tá chegando na febre de ouro aí, ó Beleza, tá maneiro Rapidão, ó Ó, 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 ó Vambora, moleque Vambora, parceiro Vambora Caraca, mano Cadê a febre de ouro aí pra vir? Cadê a febre de ouro aí pra gente, galera? Cadê a febre de ouro pra gente? Ih, mega febre, malandro Uh, parceiro Desce, tuba Desce Desce que a gente não pode perder essa mega febre não, hein Vambora Cadê o tubinho dele, galera Cadê o tubinho dele? Não tá tendo tubo? É isso mesmo? Vambora Vambora Desce aí, ó Boa Show, tuba Show Pega tudo aí, rapaziada Pega Caraca, não tá tendo tubo, rapaziada Que que é isso? Tá acontecendo aqui, malandro Hi, 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 hi Beleza Show de bola Pega aí, ó Pega geral, mano Pega geral aqui, ó Uh, moleque Olha quanto, malandro Hahaha, malandro Pera aí Pegamos aqui, ó Ah, o tubo tá funcionando Pensei que não tava funcionando, rapaziada Aí já fiquei até Bolado aqui, né O tubo não funcionar aqui Não pode, né, galera Não pode Ó, mais febre de ouro aqui Beleza Show de bola Vambora Passar aqui Garoto Bom Boa, garoto Boa Sobe aqui, ó Sobe aqui Aqui tem umas comidinhas, né Ainda aqui tem um tubarãozinho aqui Que a gente costuma pegar eles Beleza É a baleia, galera É a baleia aqui Agora a vez da baleia aqui, ó Show Show de bola Pega aí, ó Zumbificamos o tubarão Ó, ó, ó Ó lá Ele segue a gente, ó Zumbificar Depois explode, galera Hi, hi, hi Pra quem não sabe Beleza Ó, pra quem não sabe Olha lá Ele segue a gente aqui, ó E ajuda a gente na destruição, rapaziada E ajuda a gente na destruição Zumbificamos o outro aqui, ó Boa, rapaziada Boa Tá maneiro Ó Vambora, galera Vambora Uh, moleque Aí sim, parceiro Pega tudo aí Pega tudo Trevinho tá violento, hein Trevinho tá violento Geminho aí pra gente, galera Geminho pra irmão Zumbificar ele, ó Zumbificamos ele, ó Hi, hi, hi Aí é muito top, malandro Aí Esse tubarão aqui é boladão, malandro É boladão mesmo Hi, hi, hi Olha isso Ele é bigodão Vambora Show Pega aí, ó Pega aí Caraca, o Trevinho Tá, tá bonito, malandro Aí Tá bonito mesmo Show Cadê a febre de ouro, tuba? Cadê a febre de ouro, ó Febre de ouro aí Beleza Show de bola Passa aí Vambora Pega tudo aqui, ó Uh, moleque Aí sim, rapaziada Aí sim Beleza, beleza, beleza Vambora aqui, ó Sem pressa, tuba Sem pressa Ih, pegou geral Pegou geral Pegou geral Uh, moleque Hi, 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 hi Opa, tem um tubarão dourado aqui, ó A gente zumbifica ele, né Opa, opa Eu só queria fazer um teste aqui Porque eu tô sentindo que tá dando uns lags Deixa nos comentários como é que tá pra vocês aí, beleza? Vambora aí, beleza Bônus de sobrevivência Pega os golfinhos dourados Caraca, mano É uma embolação de tubarão aqui, ó Tinha que ter um limite de zumbi ficar aqui Não tinha não, rapaziada Beleza, show Show de bola Pega tudo aí, ó Uh, moleque Caraca, muito top, mano É muito, cara É muito zumbi, malandro É muito zumbi aqui, ó Hi, hi, hi Beleza, beleza Vamos aqui, ó Explode aí, Trevin Boa, explodiu Vamos passar aqui, tuba Vamos passar aqui, ó Pega aí, ó Beleza, explode aí Ah, é, seu puto Tá aplicando na gente? Vamos descer aqui, galera Vamos descer aqui, ó Pega geral aqui, ó Beleza, show de bola Vamos entrar aqui Pegar esse cardumezinho aqui, ó Que de repente vai Aqui embaixo vai bater febre Aqui embaixo vai bater febre Não falei pra vocês? Que aqui embaixo vai bater febre? Ah, conheço, malandro Aí Aqui é muito bom, cara Aqui é muito bom mesmo Beleza, show de bola Já subimos aqui, como? Não detonamos nada, malandro Boa, garoto Caraca, bombinha ali, tá Beleza, vambora Trevin, destrói geral aí, Trevin Meu mergulhador safado Vocês viram isso? Boa Ô, 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 ô Febre de ouro de novo, rapaziada Febre de ouro de novo Mas não veio a mega febre, né Impressionante isso Vambora, vambora Show, malandro Bichinha carne de pescoço, malandro Aí Caraca, mano Tava com saudade dele, mano Tava com saudade dele Aí sim que o couro vai comer, hein O couro vai comer aqui, ó Tô morrendo, rapaziada? Não Vamos pegar eles aqui, ó Boa Hi, 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 hi Ele deixou que caia ali Nas paradas ali Nem repara se eles tão caindo na bomba Beleza, show Ajuda o tubo a comer Ajuda o tubo a comer aí Que o couro vai comer aqui Vambora Passa pra cá, tuba Passa pra cá Pega os golfinhos Uh, moleque Deu até salto mortal, malandro Deu até salto mortal Aqui, eu vou pegar o megalodon Ah, não Aqui é o zumbi Vamos zumbificar ele Vamos zumbificar o megalodon, galera Transformar o megalodon no zumbi, cara A baleia não vira, né, galera A baleia não vira Infelizmente ela não vira Boa Ó o megalodon Aí sim, malandro Que isso, moleque Vambora, vambora, vambora Pega aí, ó Show Zumbi ficando todo mundo aí, ó Zumbi ficando todo mundo Ih, moleque O bichinho tá como? Bolado Joiazinha Joia é sempre bom, rapaziada Juuu Moleque Aí sim, parceiro Hi, 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 hi Mega febre, rapaziada Mega febre Opa, pegar esse baú aqui na mega febre é bom Vambora Ah Sobe, tuba Sobe Mega febre, malandro Cadê as bombonas? Aqui elas Aqui elas, malandro Vambora Acabou já a mega febre? Não vai acabar Caraca, cadê a re-bomba, rapaziada? Sumiu a re-bomba daqui? Que isso, malandro A mega febre acabou e eu não consegui pegar a re-bomba legal? Aí não, parceiro Aí não Outra joia Show de bola Hi, hi, hi Moleque Pega ela Boa, rapaziada Isso aí, moleque Isso aí Uh Cadê ele? Cadê ele? Aqui ele Hi, hi, hi Salvou, hein galera Salvou E ainda teve mega febre de ouro aqui pra gente, hein Olha, rapaziada Olha que lindo Olha que lindo Sobe, tuba Sobe, tuba Sobe, tuba Isso, garoto Isso aí Aí veio dar umas travadas aqui Mas é por causa do meu controle, tá? Não é por causa do jogo, não É por causa do meu controle aqui que trava Vambora Vamos lá embaixo, lá Pra gente ficar feliz aqui Beleza Show de bola Vambora aqui, ó Boa Desce tudo, galera Desce tudo aqui Hi, 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 hi Vambora aqui Pega aqui E tinha uns que a gente deixou aqui pra... Ah, tá Pensei que tinha passado direto Pensei que ia destruir ele, mano Ah Toma, seu puto Toma, toma Beleza Tomou na febre de ouro ainda, né Acabou agora Acabou agora Beleza Tragou aqui naquela parada ali Isso aí, ó Quero fazer isso aqui, ó Rapaziada Quero invadir aqui, ó Tão aí, ó No esconderijo, seus putos Tão aí no esconderijo Vambora, vambora Ih, ele vai morrer Caraca, explodiu, viu Hi, hi, hi Olha isso Quanto nós conseguimos de ponto? Mil Cento e quarenta de ponto, rapaziada Que zumbi bolado Malandro Megalodão ficou Vamos ver lá, galera Vamos ver lá como é que ficou nosso resultado Então, rapaziada Vamos ver aqui, ó Tá vendo aqui, ó Febre de ouro, beleza Vamos ver esse evento aqui, ó Placar de líderes Vamos ver como é que nós ficamos aqui nessa parada aqui, ó Placar de líderes Vamos ver aí, ó Toma aqui, rapaziada É noventa e três Não tá ruim Não tá ruim, ó Noventa e três Beleza Show de bola Vamos lá Vamos nesse aqui Vamos ver aqui esse aqui agora, tá Placar de líderes aqui, ó Comendo os tubarões aí, ó Vamos ver, ó Joias Sempre é bom, tá Aqui, ó Trinta e oito, galera Trinta e oito Topzeira demais Vamos ver aqui, ó Trinta e oito Ó, moleque Trinta e oito quantos por cento? Aparece a gente porcentagem Cinquenta melhores por cento, tá Ó, toma aqui com vinte joias Por enquanto com vinte joias Então, rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo aí Tomo junto Abração Fui